E aí galera, aqui fala o Speed E galera, quanto tempo eu não passo aqui no começo do vídeo E eu vim aqui dar um aviso pra vocês, um aviso muito bom para vocês Mas antes de dar esse aviso galera, eu quero pedir pra vocês que se vocês gostarem desse vídeo Deixe seu like e também não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram, por causa que é lá onde vocês podem ver tudo meu Inclusive, quem não me segue no Instagram perdeu a foto e os stories que eu fiz na minha placa de 100 mil inscritos que chegou E tá aqui atrás, olha isso aqui ó Aqui tem o papelzinho do YouTube, não sei se vocês vão ver Só tá aparecendo umas letrinhas aqui, umas letrinhas, um negócio, não vai focar né E também galera, a placa é linda mano, é linda Prontinho, a placa está aqui e olha essa placa aqui galera Eu não sei se vocês vão ver, eu acho que assim dá pra ver muito bem, eu acho que assim dá pra ver melhor né E eu postei essa foto aqui no meu Instagram, então se vocês não me seguem, vão lá, sigam E também curtam a foto que tá com a minha placa de 100 mil inscritos, beleza? E fora essa placa linda que tá aqui ó Eu vim dar um aviso pra vocês Que galera, eu criei um servidor no Discord pro canal Sim, todos vocês que estão aí e querem conversar comigo Vocês podem entrar nesse servidor lá do Discord E conversar comigo em call, pode conversar comigo no chat que eu vou falar com todos vocês E também, lá vai ser bem melhor pra vocês souberem quando sair vídeo aqui no canal Por causa que lá vai avisar todos os vídeos que saírem aqui no canal Então vai lá, participa, conversa bastante Que tem um sistema que quanto mais você conversa no servidor, mais você ganha nível E a cada 10 níveis, você vai subindo de cargo Tipo, o primeiro cargo que é o nível 1, é inscritos O segundo cargo que é de 10 níveis Eu acho que é amigo do Speed Tem o Speedizinho, Speedmaster, The Speedmaster né E tem Speedmega, se eu não me engano E esses aí vai ser muito bom pra vocês conversarem comigo E quem sabe nós poderemos ser amigos, beleza? E quem sabe também, nós não poderemos jogar junto E vocês podem me dar sugestões de série lá no servidor do Discord Então, clica nesse link que vai tá aí na descrição Que é o link do servidor do Discord E eu estou esperando vocês lá, beleza? Então sem mais delongas Pegue sua pipoca e bora pro vídeo Ai cara, eu já tô andando aqui faz muito tempo E eu não consigo achar nenhum posto Ai, tá, eu tive que voltar ali no carro pra pegar meu dinheiro E também, aonde será? Tá, eu, essa, também, essas avenidas aqui Essas, essas ruas aqui, tá me embaralhando todo Bom, dá pra saber que eu acabei de sair daquele posto, velho E eu dei a volta ali, voltei aqui Tá, eu acho que... Pera aí Pera aí Tem uma vaca Falando aqui Ah, essa vaca aqui Mas, vaca Você tá vendo? Tem um posto ali, ó E é bem na beirada da estrada E como eu não vi, eu tava acabando de sair do túnel, vaca Tá bom, valeu, é nóis Ai, tá Eu acho que eu vou ter que... Vou ter que dar a volta por aqui Nossa, ainda falta muito pra mim chegar até lá Deixa eu ir correndo Ai, tem um cavalo no meio da estrada Ai Tá, corre, 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 corre Eu preciso, gente Vai se... Se a sombra fica nervosa E também nós precisamos ir até o Ian O mais rápido possível Vai se... Se ele... Se ele muda de lugar de novo Aí vai ser impossível De... De ver ele Tá Tá Aham Ok Ah Eu acho que... Tá, tem uns carros aqui Ah Eita Será que tem alguém nessa loja de conveniência? Deixa eu ver Ah Ah Eu não sei Mas eu vou entrar de qualquer jeito Vai Ah, entrei Ah Licença Com licença É... Tem... Tem alguém aqui? Alô? Ué Tem ninguém aqui Deixa eu olhar aqui no galpão Ai Peraí Tem uma cama ali O que é você? Quem sou eu? Sou um cliente, senhor O que? Cliente? Aham Calma Peraí, peraí Deixa eu ver se eu entende O que? Ai Quem foi que você tá batendo? Você é real É Eu sou real Por quê? Clientes Ai meu Deus O que você quer Temos roupas Temos mais roupas Temos aqui Várias comidas também Temos aqui Se você quiser Coca-Cola Chips M&M's Tudo o que você quiser Tá bom? Nós temos Não vai embora, por favor É um cliente Faz três anos Que não veio cliente aqui Ah É Tá 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 bom Eu não vou embora não Tá E não vai embora Como assim? Eu não vou embora Brincadeira, brincadeira Você pode ir embora Quando quiser Mas por favor Não vai embora Compre alguma coisa Pelo menos Por favor Preciso de dinheiro É Por isso mesmo Que eu vim aqui Eu necessito Comprar alguma coisa E o que você deseja? Ah Primeiramente eu vou querer Três maçã Porque eu tô com fome Três maçã? Ah Deixa eu pegar aqui no estoque Ai Eu tô morrendo de fome Cara Aqui Toma É E também É Por segundo Eu quero Eu quero perguntar Gasolina? É Eu quero gasolina Vamos lá Vamos lá O que? O que? O que? Tá Tá É Pronto Só gasolina Tá bom Então Deu quanto Tudo? Deixa eu ver Deixa eu fazer as contas Aqui Eita Tá quebrada Essa máquina Não É que ela Tá um pouco ruim Você tem que Dar uma porrada Ah Entendi Entendi Mas E aí Quanto que deu? Deu tudo Deu Seis reais Seis reais? Ah Tá Tá tudo bem Pera aqui Um Mas tá muito caro Pera aí Isso aqui é dinheiro De verdade É É É caro Que você comprou Três maçãs Que são 59 dólares E O outro coisa ali Que são Tá Tá Pega essa aqui Vou te dar cinco Tá bom Não vou te dar seis Não Tá muito caro Não Como não? Você vai me pagar direito Ah Tá bom Pega aqui Seis dólares Ah Muito obrigado Isso aqui é dinheiro De verdade mesmo Deixa eu colocar na máquina Mas se eu Você quer comprar Mais alguma coisa Temos Ótimos Pão Não 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 Obrigado 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 Tchau Ai meu Deus Aquele cara doidinho Mano Mas Pelo menos Eu consegui Pegar esse galão De gasolina Mas antes de voltar ali Pro Pro carro Eu preciso comer essas maçãs Que eu tô morrendo de fome Hum Hum Ai Mais uma Ah Ai Nossa Quase encheu minha barriga Inteirinha Tá Eu acho que agora Tá na hora de eu ir Ai Deixa eu ir Tem alguém buzinando Que Galante Speed Quanto tempo E aí cara E aí Para de buzinar Por quê Porque essa buzina é feia É Tá bom Tá bom Galante Já entendi que você tá aqui Encoste o carro Não fica no meio da estrada não Ai calma É Como se nessa estrada Passasse alguém na speed É É É Meio que isso Mas O que O que você tá fazendo aqui Eu Eu vim atrás de vocês A A sombra disse A sombra ficou muito Muito brava Que eu não vim com vocês E E ela ia me bater Eu tive que sair correndo E peguei E eu E ia atrás Aham É Eu falei pra ela Não se preocupar Que você tava vindo atrás E Galante Eu preciso te contar uma coisa Galante Contar o que Aconteceu uma tragédia O que O que É Como que eu posso explicar Meio que Eu tava andando aqui No meio da estrada Aí eu e a sombra Não estávamos achando Nem o posto Aí acabou que Meio que A gasolina do meu carro acabou Ah Eu não acredito Tinha que ter comprado Bastante gasolina Uma viagem longa Eu sei Tava com o tanque cheio Mas quando eu fui Quando eu fui reparar Puf Já estava Na resenha O cabezão Sorte que eu tenho meu book Ah Ah É É por isso Aí eu vim andando De longe Tão Tão Distante Pra vir comprar Esse galão De gasolina Ah Quantos O que Quanto você pagou Nesse galão Se eu não me engano Foi 5 reais Mas Eu não É Acontece Você não acredita Mas acontece Fazer o que Eu vou lá Pegar seu dinheiro De volta Não Tá louco Eu comprei Ele pulou aqui Aqui Eu acho que ela está doida Tô E o cara Que tava aí dentro Não sei Vamos embora Vamos ralar daqui Não galão Não pode fazer essas coisas Tá Eu acho que ele tá dormindo na cama Deixa eu jogar aqui de volta Pronto Não pode fazer essas coisas Tem que deixar o dinheiro com ele É que eu roubei dele Sem querer Sem querer hein galão Sem querer Não queria querer Tá bom Tá bom Então Seguinte ó Eu Deixa eu te mostrar onde o carro tava O carro tava ali ó Naquele Daquele túnel ali Atrás E você quer uma carona Até lá É né Eu acho que é Que é necessário Eu vou ficar querendo Tchau Não Não Volta aqui Você vai me deixar Tá louco Galante Brincadeira Entra aí Pera aí Antes me explica uma coisa Galante O que Como você tirou sua carta Que carta Precisa de carta pra dirigir Claro Você tá no meio da estrada Tava com a moto assim ó Atravessada no meio da estrada Ah Que pena né Mas já que eu tô aqui né Vamos Ai meu Deus Eu sei que você tem carta Para com essa brincadeira Agora Seguinte Vai Vai em direção daquele túnel Beleza Tá bom Tá preparado Tá Entrei Vai Simbora Vai seguir a estrada Mano Galante Vai Vai na mão certa Galante Meu Deus do céu Eu vou morrer antes Chega lá Ai Quase eu tropei o cavalo Tá bom Era pra ter virado na direita né Ah Pera aí Minha moto travou Ai tá bom Que seja Galante Vamos logo Antes que a sobrão fique nervosa Tá bom Tchau 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 Obrigado.